Falar algum comentário para quem está assistindo o vídeo aqui com a gente. O que eu queria deixar como mensagem para vocês é que sim, imigrar vale a pena, é uma baita de uma experiência, eu recomendo para todo mundo. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Há mais um episódio aqui da série Pelo Mundo. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara que praticamente foi o meu mentor. O cara me ensinou a programar quando eu era estagiário lá em 2014. Ele vive no Canadá e está aqui para contar um pouquinho como foi a experiência dele de imigração. Então eu gostaria de chamar para vocês aqui o Rafael Galbi. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso daí. É uma enorme satisfação poder bater esse papo aqui com o Roque. É um cara que eu tenho muito orgulho para ver onde é que ele chegou. Eu acho que não tem nada mais gratificante quando você ensina alguém e você consegue ver onde essa pessoa consegue ir, como ela consegue ir muito além daquilo que você ensina para ela. E ver o Roque tendo esse sucesso, para mim, é uma coisa sem palavras. Eu agradeço muito a ele essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aí um pouco da minha experiência, as coisas que eu passei, as coisas que eu ainda estou passando aqui, dar algumas dicas de carreira e poder ajudar vocês na medida do possível, tentar orientar e tentar esclarecer como definir um plano de sucesso para quem está pensando em imigrar. Show, Gabi. Muito obrigado por dedicar esse seu tempo aqui. Eu tenho certeza que tem bastante gente interessada no conteúdo que você vai passar. Primeiro, você pode falar um pouquinho do cargo que você foi aí no começo, né, quando você chegou no Canadá e um pouquinho do que você faz aí hoje? Quando eu vim para cá, eu fui contratado como desenvolvedor Java para trabalhar numa empresa de food delivery. Aqui, o nosso negócio é basicamente o que vocês veem aí no iFood. Porém, a minha carreira dos últimos seis anos para cá tem sido toda direcionada a dados. O meu último grande projeto no Brasil foi, sim, uma plataforma de dados em que eu processava gigabytes de dados para o pessoal de BI e também para fornecer uma normalização de conteúdo para o nosso e-commerce. E, desde então, eu tenho focado nisso. Depois de uns três meses trabalhando nesse time core, eu fui convidado a trabalhar com o time de data science, atuando principalmente como o DevOps deles, mas eu não me limitei a isso. Eu também trabalhei como arquiteto de soluções a uma certa extensão, ajudando eles a definirem como utilizar os serviços que a gente tem na AWS, como se beneficiar de soluções de big data e tudo isso para trazer mais poder para o algoritmo deles. Eu consegui reverter vários quadros no time que não estavam tão legais, a entrega do time não estava legal, a qualidade não estava legal. Isso foi reconhecido e isso é um ponto que eu queria deixar bem claro para vocês, que o reconhecimento que você tem de um bom trabalho, a forma que a gente trabalha, faz muita diferença aqui. Então, se você é aquele dev que é proativo, que quando você vê um problema, mesmo que não é da sua área, por exemplo, se você é um desenvolvedor Java e você vê um problema de infraestrutura e você se arrisca e resolve, isso é uma coisa que é muito bem reconhecida aqui. Então, dado esse comportamento que eu tive, eu fui reconhecido pelo gerente de produto da época, que tornou-se o Head of Engineering de data e ele me convidou para ser o gerente sênior de três times deles, que é o que eu venho atuando hoje. Caramba, bacana, hein, Gabi? Já teve dica aí de comportamento e tudo, mas legal ver a sua trajetória aí. Chegou, aprendeu, mudou de área, foi disposto, então já fica vários exemplos aí para o pessoal que está assistindo agora. Então, falando um pouquinho sobre a preparação, né, para ir para o Canadá e para o Winnipeg, eu lembro que já em 2014 a gente já conversava um pouco, inclusive o Canadá era um dos meus planos também, mas queria que você passasse um pouquinho aqui para a galera, como foi que surgiu aí, ah, meu, vou para o Canadá e a preparação, como que foi sua preparação para chegar aí? 2014, como você bem lembrou, na verdade eu já estava com a intenção de imigrar, não era necessariamente o Canadá o meu objetivo, eu queria imigrar para os Estados Unidos também. Como eu comecei a me preparar foi realmente metendo a cara, eu peguei o conhecimento que eu tinha, eu não era necessariamente sênior, mas eu aplicava para vagas de sênior, eu aplicava para vagas de mid-level, eu aplicava para vagas de júnior, eu estava simplesmente tirando a torta direita no Indeed. Coisas que eu aprendi durante esse processo, primeiro, é como montar o currículo. É uma coisa muito importante você saber como que você passa no algoritmo de match do currículo do pessoal. Tem algumas coisas que, infelizmente, quando você aplica de fora do país, não tem como, porque eles vão pedir ou para alguém que já está no país, ou para alguém que já tem o visto no país, porque não são todas as empresas que querem patrocinar o visto, e nesse caso tem uma diferença enorme entre os Estados Unidos e o Canadá, nos Estados Unidos é bem mais difícil você conseguir um patrocínio de um visto, mesmo um visto de trabalho de uma empresa, é muito mais burocrático. O Canadá tem um processo um pouco mais simples, eu posso comentar um pouco mais do processo depois, mas outra coisa importante que você tem que saber quando você prepara o seu currículo é você realmente dar um match naquilo que eles estão pedindo. Então, se você tem experiência com .NET, por exemplo, diversos bancos no SQL, os mais quentes agora no mercado, se você faz o front-end com React Native, ou você usa qualquer outra coisa, mas no currículo ele está te pedindo se você sabe Java, se você sabe bancos relacionais, alguns bancos específicos, mas SQL, Oracle, etc. E você não dá foco nisso no seu currículo, você vai ter um pouco mais de dificuldade de dar esse match. Então, a primeira dica que eu dou, assim, quando você estiver montando o seu currículo, faça o currículo direcionado para a vaga que você está aplicando. Outra coisa que os recrutadores normalmente ignoram é quando você tem aquele currículo meio genérico, aquele currículo que você bate o olho e você sabe, esse aqui é o padrão que esse cara está usando, esse cara não está interessado em aplicar para a vaga. Por quê? Como recrutador, eles querem as pessoas que estão mais interessadas. Então, se você mostra alguma coisa meio padrão, você não tem aquele aspecto que vai pegar o olho de quem possivelmente vai te entrevistar, dificilmente você passa no algoritmo. Tem outra coisa muito importante também que todo mundo usa aqui na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que é a cover letter. A cover letter nada mais é do que a carta de apresentação. Nela, você tem que, em texto livre, descrever quais são os seus principais feitos, suas principais conquistas da sua carreira, por onde você trabalhou, quais mercados você trabalhou. Tem que ser resumido, não pode ser um livro, você não vai me escrever três páginas de cover letter porque ninguém vai ler. Escreva dois, no máximo três parágrafos, bem sucintos, objetivos, nos seus principais feitos, e é isso que você inclui. E, obviamente, linguagem formal. Então, se você precisar de algumas dicas como escrever uma carta em inglês formal, procure um professor, porque isso faz muita diferença. Inclusive, outra dica, mesmo para quem já tem alguma experiência de inglês, eu recomendo procurar um professor particular que saiba te orientar a escrever tecnicamente, porque, aliás, formalmente, porque isso faz muita diferença profissionalmente. Eu percebo, desde quando eu comecei a trabalhar como gerente, que, a partir do momento que eu comecei a escrever de forma mais rebuscada, por assim dizer, a minha interação com os outros times, a minha interação com a liderança da empresa mudou muito. Se você está almejando entrar numa empresa, seguir carreira e ter sucesso, você tem que escrever o inglês formal da melhor forma possível. O inglês, embora seja muito importante para você se comunicar aqui na Europa, você precisa saber se comunicar para passar nas entrevistas, não precisa ser algo muito, muito bom, pelo menos aqui na Europa. é o Unanimate, todas as pessoas que eu fiz as entrevistas até agora, todo mundo fala, ah, beleza, porque é a segunda língua da galera que também, na Alemanha, Holanda e outros países, né? Então, todo mundo tem essa dificuldade. Então, eu estava muito curioso para saber como que tinha que ser o nível de inglês para alguém que vai para o Canadá, porque aí já é nativo, né? Sim. Só para deixar claro, isso que eu estou falando desse nível de inglês mais avançado na escrita, é para você passar no algoritmo de seleção, que, obviamente, eles vão dar preferência para quem tiver esses pontos extras. A maioria das empresas prega um processo de seleção justo. O justo, ela considera aspectos, por exemplo, se a pessoa é imigrante, se o inglês não é o primeiro idioma, mas tem algumas empresas que não consideram. Você vai passar por um processo de seleção da mesma forma que você passa no Brasil. Se você tiver qualidades que chamam mais atenção do que o outro candidato, você vai ser selecionado. Só que se o outro candidato tiver alguma outra coisa a mais do que você, evidentemente, ele vai começar a ganhar alguns pontos. E tem também o aspecto contrário. Se você cometer alguns deslizes, assim, na forma que você escreve o seu currículo, na forma que você escreve o seu cover letter, para algumas empresas, isso já começa a apontar ponto negativo. Normalmente, não para as melhores empresas, mas se você está realmente procurando uma vaga mais alta, uma vaga assim, às vezes, se você é sênior no Brasil, você quer entrar numa vaga sênior, faz muita diferença, sim, se você consegue esse nível de formalidade. Mas, para o dia a dia, na verdade, aí tem um contraponto. No Canadá, eu percebi que o pessoal, em geral, ele é bem tranquilo, porque o Canadá é um país de imigrantes, eles aceitam isso, e, no geral, eles se comunicam bem, mesmo se você não falar o inglês. Mas o americano, pelo menos nas minhas experiências, é um pouco diferente. Eles fazem questão que você fale corretamente. Tem um outro ponto também, que é como você se prepara para a entrevista técnica. Como eu disse, as tecnologias, a linguagem não é muito diferente. No meu caso, o meu processo, eu acho que até foi um pouco privilegiado, porque a empresa foi até o Brasil realizar uma feira de recrutamento e seleção com parceria de uma outra empresa. Aí, até se o Roque quiser deixar o Jabá, depois eu divulgo eles, no final do vídeo. Mas eles fazem um trabalho totalmente de graça. Você só precisa estar nessa empresa, ter o perfil com eles, e você já pode participar, ver as vagas que eles têm. Durante a feira, eu participei de um hackathon e como eu estava aplicando para uma vaga de Java, e mesmo já tendo três anos de experiência em desenvolvimento de uma plataforma de data, trabalhando com Big Data, etc., eles me recomendaram para realmente aplicar para a vaga de Java, porque eu já tinha mais anos de experiência. O meu desafio foi desenvolver alguns microserviços relacionados a um fluxo de ordem, que, querendo ou não, é o core business da empresa aqui, e submeter o projeto no GitHub. Esse foi o desafio do hackathon. Claro que quando você vai desenvolver isso, você tem que estar atento às melhores práticas. No caso, na feira, eles falaram um pouco das tecnologias da empresa, então, se você adota as tecnologias da empresa, já são pontos extras. Então, outra dica que eu deixo, faça a sua lição de casa, tenta descobrir qual que é o tech stack da empresa. Eventualmente, você pode até achar alguém da empresa no LinkedIn interessado em responder algumas perguntas para você. Então, se você quiser aproximar essa pessoa e falar, olha, eu achei essa oportunidade aqui na empresa, eu estou interessado em aplicar. Você poderia me falar quais as tecnologias que vocês usam para saber o quanto que eu estou aderente, o que eu preciso estudar? Muitas pessoas enxergam isso muito bem. Eu mesmo, teve duas pessoas já que me procuraram, assim, ativamente no LinkedIn e eu respondo numa boa. Eu conversei com outros gerentes, eles me falaram que não se importa. Outra coisa também nesse meu processo de seleção, nas entrevistas técnicas, e eu acho que isso que foi diferencial para mim, eu não trouxe só discussões a respeito de Java, a respeito de desenvolvimento. Na verdade, o que... Eu até confesso que a empresa trabalhava com Java 8 e meu conhecimento de Java 8 era muito limitado. Eu mal sabia fazer, utilizar as funções mesmo do Java 8. Eu sabia muito bem Java 7, dominava bastante Java 7, porque até então era isso que eu vinha trabalhando, mas na hora da entrevista eu direcionei para aquilo que eu era melhor, que no caso era arquitetura, era AWS. Eu tinha me certificado pela AWS como arquiteto de soluções e fazia dois meses antes da feira. Então meu conhecimento estava muito fresco e as soluções que eu tinha já eram da AWS e eu já estava adotando todas as melhores práticas que você pode pegar na própria recomendação deles. E eu expliquei essa arquitetura, eu expliquei esses componentes que eu tinha numa visão de solução mesmo e não tanto no low level do código. E isso chamou a atenção do primeiro entrevistador técnico e chamou a atenção do diretor que foi a segunda entrevista técnica que eu fiz. Uma outra dica que eu deixo para vocês é quando for se preparar para a entrevista, entendendo o text-tech da empresa, mostre que você consegue trazer um conhecimento a mais. Mostre que quando você for entrar lá na empresa, você vai ser apto a fazer algo mais. Isso alinha com uma das primeiras coisas que eu falei. O perfil que eles adoram aqui é da pessoa que pensa fora da caixa, a pessoa que não está satisfeita com o que ela tem que fazer no dia a dia, que ela vê um problema, ela quer resolver o problema, mesmo que não seja do domínio dela. Então, eu passei por esse processo e aí depois eles entraram em contato comigo fazendo a offer. A partir da offer, sim, eu comecei o processo de migração. Eu quero saber ainda desse processo de migração porque recentemente em um dos vídeos comentaram sobre a formação, se isso iria impedir de migrar ou não. Aqui na Europa, a gente vê que, por exemplo, a minha formação não foi aceita aqui pela Alemanha e eu, com apenas o contrato de trabalho, depois de ter passado por entrevistas e tal, consegui tirar um visto relacionado a isso. Como que funciona aí para o Canadá em relação a isso, Galvin? No Canadá, tem algumas diferenças quanto a visto. Tem uma diversidade de processos de migração. Eu vou citar alguns. Tem a imigração federal, que é o famoso express entry, que eu acho que a maioria já ouviu falar. É um processo que você basicamente ganha pontos de acordo com as coisas que você tem. Por exemplo, se você já tem graduação, de quantas, na verdade, eles consideram por horas, quantas horas tem a sua graduação. Se você tem mais de uma graduação, se você tem mestrado, se você tem pós, se você tem doutorado, etc. Quantos anos de experiência você tem fora do Canadá? Considerando que esses anos de experiência tem que ser no que eles chamam de NOC, é basicamente como eles categorizam as atividades. Por exemplo, eu, como software developer, a gente tem um NOC específico. Eu mudei para gerente, então o meu NOC, no caso, mudou. Outro ponto é o seu nível de inglês. Então, você necessariamente tem que fazer uma prova de inglês para entrar nesse processo. Outro fator importante, a sua idade. Até 30 anos, você tem a pontuação cheia de idade. A partir de 30 anos, você começa a perder 5 pontos por ano que você tem. O processo de validação de diploma deles é bem particular. Você tem que mandar o seu histórico original para eles. Depois, num outro momento, você tem que subir o seu histórico traduzido, mais o certificado de conclusão de curso ou diploma. E aí, eles emitem um certificado para você de equivalência, falando, ó, no meu caso, por exemplo, cursou bacharel por 4 anos e é reconhecido no Canadá. Basicamente, é isso que o certificado diz. Aí sim, eu sou apto a aplicar nesse processo federal. Tem mais alguns detalhes. Tem pessoas com diferentes particularidades, gente que começou em uma faculdade e terminou em outra faculdade. Tem gente com tecnólogo e depois fez uma pós-graduação. Nesses casos, eu recomendo que pesquisem em fóruns, conversam talvez com uma agência de imigração, eles vão saber orientar melhor. O outro processo, e esse é o que eu vim, é o vício de trabalho não necessariamente provincial, é o que eles chamam de Global Talent Stream, em que você, tendo uma oferta da empresa na mão e sendo alguns NOCs específicos, no caso de Software Developer Inclui, e sendo uma job offer também de Senior ou Superior, então Senior, Gerente ou acima, eles podem emitir um documento chamado Labor Market Impact Assessment. A empresa tem que emitir isso junto ao governo, aí com esse documento que a empresa te fornece, você pode entrar no Global Talent Stream e conseguir seu visto de trabalho. É um visto que normalmente dura dois anos, é renovável, contanto que você tem um novo Labor Market Assessment junto com a empresa, normalmente esse visto é fechado com a empresa, ou seja, você só pode trabalhar para aquele empregador, e se você deixar de trabalhar para aquele empregador, você perde a sua condição de residente temporário no Canadá. É, eu imaginei que no Canadá, realmente, pelo que eu tinha pesquisado aí na época que eu queria ir, a variedade de vistos e as coisas que você tem que fazer é bem grandiosa, assim, né? Me parece, assim, né? Eu não precisei de muita coisa, assim, não, aqui para a Alemanha, cara. Eu, na verdade, com o contrato de trabalho, eu tentei validar meu diploma e aí não rolou porque era tecnólogo e aí depois dei entrada no visto também. Claro, eram outras épocas, né? Não era pandemia e tudo e, se eu não me engano, saiu em duas semanas também o visto e em um mês eu também estava aqui. Eu tenho uma pergunta nova que eu coloquei agora na entrevista que é como conseguir um emprego no Canadá, né? Que é onde você está. Se você precisasse responder isso em pequenas frases, assim, como que seria? Um caminho, assim, olha, claro que esse é o caminho, mas você precisa fazer dentro desse caminho tem outras coisas, né? Mas se alguém chegasse para você e te perguntasse, Galbi, como conseguir um emprego no Canadá? Algumas opções. O mais importante, a dica que eu dei sobre currículo direcionado, carta de apresentação, isso é independente se você já está aqui no Canadá ou se você está aplicando de fora. Segundo, veja essas empresas de recrutamento internacional. Elas abrem muita porta para você. Terceiro, se prepara para a entrevista para você mostrar aquele algo mais que pode agregar valor para o entrevistador além da sua área. Claro que você não vai chegar numa entrevista para o desenvolvedor já e falar que você tem aptidão culinária que não, não é disso que eu estou falando. Traga algum conhecimento de arquitetura, DevOps, é uma coisa que está muito quente também, mostrar que você sabe. Acima de tudo, não tenha medo, não ache que você aplicar para várias pode te queimar ou você não vai aplicar para aquela empresa porque é a empresa que você queria aplicar mas você não se acha preparado, não, arrisca. E se você quiser conversar com outras pessoas que já estão no mercado, manda uma mensagem no LinkedIn, às vezes você até consegue um mentor, arrisca também. Legal, cara, esse é um resumo aí, a gente está batendo um papo, já está falando algumas coisas aí do comportamento, o Galbo falou bastante sobre currículo, cover letter e tudo mais, espero que você que está assistindo esse vídeo consiga extrair essas dicas, e se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários também, eu vou responder, se possível passar para o Galbo e se não for algo que eu conseguir responder para que ele responda também, beleza? Gostaria de passar um pouquinho agora para a parte do mercado de trabalho e entender como que está o mercado de trabalho aí, quando eu falo mercado de trabalho, se ele está aquecido ou não e quais são as tecnologias que você vê que estão utilizando aí? Eu consigo falar muito bem de data, não tanto de Java, porque infelizmente é uma coisa que eu deixei de mexer bastante tem uns dois anos, ainda assim é uma coisa que eu gosto muito, o máximo que eu tenho feito de Java são só nos projetinhos particulares, só alguma coisa para não ficar tão enferrujado, mas o que eu percebo assim de movimentos na empresa, hoje uma das coisas que a gente está fazendo assim que é um projeto é migrar tudo que a gente tem para Java 11, não consigo dizer em detalhes porque a gente escolheu o Java 11 em si, mas até então tudo tem rodado no Java 8, tem sim algumas pessoas discutindo sobre a adoção de Kotlin, mas não foi uma coisa que foi tanto para frente, questão de infraestrutura e provedor de serviço, a maioria das empresas necessariamente usa a AWS, no meu ponto de vista é o provedor de cloud mais maduro hoje no mercado, inclusive o suporte da AWS ele é muito melhor do que outras plataformas que eu utilizo também, uma coisa importante assim é você ter em mente que a maioria das empresas vai necessariamente usar a AWS, então se você, então essas são as coisas que eu observaria, tem outras coisas também muito importantes, principalmente como software developer ou como arquiteto de solução que são serviços de mensageria, então você entender muito bem como é que funciona esses serviços na cloud, as opções que eles fornecem, então na AWS por exemplo, SQS, SNS e Kinesis, você saber bem a diferença de cada um, quando que você usa cada um, quais são as limitações de cada um, você também saber como que você hospeda seus containers em cloud, então como eu disse, você saber como funciona o SS, como que funciona o EKS, porque Kubernetes é outra coisa que também está quente no mercado, se você quiser mostrar se é algo mais assim, em infraestruturas, você tem que saber Kubernetes, você saber como funciona o microserviço, como que você escala uma arquitetura de microserviços, como é que você faz essa migração de um monolito para microserviço, inclusive, dica aí para o pessoal, o livro do Sam Neumann é um must read para todo mundo que quer entrar nesse mercado, então procura lá, Building Microservices do Sam Neumann, fica a dica para vocês, também recomendando o livro do Eric Evans, de Domain Driven Design, é outra coisa que também está muito quente, todo mundo fala aqui de Domain Driven, o mundo de back-end, infelizmente ou infelizmente, é um negócio muito vasto, tem muita coisa que a gente precisa se preocupar, não quer dizer que você não consiga especializar em algumas coisas, quando você diz sobre microserviços, que querendo ou não é um hot topic agora, você tem que estar mais preocupado na interação entre os serviços, então se você focar um pouco em mensageria, em como você deixar a comunicação síncrona, necessariamente RESTful é o que vem em mente quando você pensa nisso, mas tem outras formas, até se você quiser voltar um pouco uns anos atrás e falar um pouco de Sol, tem gente ainda que trabalha um pouco com Sol, mas o que é mais importante é como que você garante essa comunicação entre os sistemas, se você está nesse domínio. Aí claro, você não precisa entrar no mundo de data, você entrar nesse mundo de big data, quais serviços utilizar, ou às vezes você também não precisa entrar em virtualização, só precisa entrar nesse mundo de containers, o mais importante assim, na minha opinião, se você quiser entrar nesse mundo de micro serviços, é realmente você entender essa parte de comunicação entre eles, como funciona. E falando um pouquinho sobre salário, a gente geralmente pergunta nas entrevistas, não o salário do entrevistador, claro, você tem uma noção mais ou menos da faixa salarial de programador júnior, mid e de sênior ainda? Vamos lá, o salário mais ou menos aqui é um para um, então se você é um júnior no Brasil, você consegue uma equiparação aqui, sênior também, a única coisa que você tem que ter em mente é que aqui não tem VA, VR, plano de saúde particular, isso não compõe seus benefícios, então você não tem que colocar isso na conta de salário, é uma conta um pouco diferente que você tem que fazer, mas em linha geral salário por salário é mais ou menos um para um. Eu quando vim para sênior aqui, dava praticamente isso. A outra coisa que você tem que considerar é que aqui a negociação salarial normalmente é anual, então quando você estiver pensando no seu salário, você tem que pensar mais ou menos no custo de vida que você vai ter, aí você considera. Agora falando um pouco de ranges, normalmente um júnior ou entry level vai começar perto de 60 mil e vai perto de uns 75 mil, mais ou menos. Mid level, aí 75 até 95, claro que pode ter um pouco de overlaps e também vai depender um pouco de empresa e de onde você está trabalhando. Aí senior, normalmente vai de 95 a 120. A gente falou no comecinho aí um pouquinho, deixou para o final da entrevista, a empresa que você fez o Hackathon lá e como que foi, você quer compartilhar, abrir o nome, falar um pouquinho mais? pelo processo do Hackathon todo pela VanHack, eles não fazem só esses eventos de Hackathon, eles fazem recrutamentos pontuais para as empresas, é que nesse caso foi um mega evento, a empresa que eu trabalho, a Skip the Dishes, ela contratou uns mais de 100 brasileiros, eu acho, não só dessa feira, eles repetiram a feira, eu fiz essa feira em março de 2018, eles repetiram a feira em julho de 2018 e ao todo foram mais de 100 brasileiros que eles contrataram. Todos intermediados pela VanHack, mas assim, a empresa não trabalha só com isso, eles têm vagas na Europa, eles têm vagas no Canadá também, inclusive em Portugal, se você achar que o idioma é realmente uma barreira e o trabalho que eles fazem, eu achei muito bom. Eu já cheguei a ver essa VanHack, eu também recomendo, eles fazem mentorias, lá tem o valor, não lembro quanto que está e também, a gente fala aqui que pode mudar depois, eles fazem mentoria, até mesmo de entrevista, de como tem que ser o currículo e tudo mais, eles fazem um trabalho bem legal. Dá uma olhada, vou deixar o link aí nos comentários também. É isso, Galbi, você quer deixar, falar algum comentário para quem está assistindo o vídeo aqui com a gente? O que eu queria deixar como mensagem para vocês é que sim, imigrar vale a pena, é uma baita de uma experiência, eu recomendo para todo mundo. Eu acho que eu, o tanto que eu cresci profissionalmente vindo para cá, é uma coisa assim, sem medida. Eu não acho que eu teria chegado no mesmo nível que eu estou no mesmo tempo, se eu ainda tivesse continuado no Brasil. por mais que eu estivesse trabalhando numa super empresa, inclusive é uma coisa que não estou sendo demagogo, é realmente um lugar que eu adorei trabalhar, eu adorei a cultura de lá, mas a curva forçada que eu passei aqui de aprendizado, de ter que me adaptar e correr atrás, eu acho que eu não teria passado aí no Brasil. Então, isso me ajudou bastante. Mesmo se você não tiver planos de morar no exterior para sempre, eu acho que é uma experiência que profissionalmente te agrega muito. Tem um outro lado também que às vezes as pessoas não pensam sobre, e eu queria deixar de dica para vocês, é pensa na sua relação familiar, pensa no seu dia a dia que você tem aí no Brasil. Porque quando você está longe, não é a mesma coisa de que eu preciso visitar meus pais, eu vou lá hoje à noite. Isso não vai acontecer. Você vai ficar limitado por chamadas de WhatsApp, você vai ficar limitado por qualquer outro meio de comunicação. Então, tem todo esse aspecto familiar que você tem que considerar na ponta do lápis e que isso faz muita diferença para muita gente. Tem alguns lugares, sim, que vão te facilitar um pouco mais para ir para o Brasil. Por exemplo, se você morar perto de Toronto, se eu não me engano, tem voos saindo mais de uma vez por dia. Em 12 horas você está em São Paulo. Mas aqui no lugar onde eu estou, Winnipeg, ou se você for ainda mais para o oeste do Canadá, você vai ver que a distância para o Brasil fica um pouco maior, sabe? Então, se isso for realmente uma coisa que faz diferença para você, planeja bem como você quer manter essa rotina. E, eventualmente, se você realmente faz questão de estar indo com frequência para o Brasil, negocia em algum lugar que você for trabalhar que vai te dar sua condição financeira e também em questão de férias. Até porque férias é uma coisa que tem o mínimo que o governo exige, evidentemente, mas também você pode negociar. Mantenha, então, isso aí no seu plano de negociação, quando você estiver fechando com a empresa, porque o mais importante é você não vir para cá achando que você vai vir fazer o seu pé de meia, você vai enriquecer, ou você vai só investir na sua carreira. Você tem que viver também, saber aproveitar as coisas aqui e não tem coisa pior do que quando você tem uma preocupação que você deixou em casa. Então, se você precisa realmente fazer essas coisas, coloque isso no seu plano, não negligencia a sua família, pensa nas pessoas que você vai deixar para trás, porque isso, na hora que você tiver uma dificuldade, é o que vai fazer a diferença para você. Legal, Gabi. Muito obrigado pelos conselhos. Eu acho que, né, na maioria das pessoas que eu entrevistei, esse foi o Unanime, né? A gente traz coisas técnicas aqui, mas esse conselho realmente é uma mudança de país, de hábitos, de cultura, de tudo, que você vai abrir mão de estar próximo das pessoas que você ama, dos seus amigos, vai mudar tudo. Então, leva isso em consideração também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostaria de agradecer novamente ao Gabi por ter dedicado o tempo dele. Ótimas dicas. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o seu like. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai entrar em contato com vocês. E é isso. A gente se vê no próximo episódio da série Pelo Mundo. Um abraço e até mais. Abraço, pessoal. Boa sorte.